Fala galera do canal Kickplay, aqui quem fala é o Cake, no vídeo de hoje eu estou trazendo uma gameplay minha com o Toxic. Esse jogo é do ano passado ainda e é meio antiguinho, mas acho que vocês vão gostar porque foi uma partida rápida e divertida. Eu vou começar a trazer mais algumas gameplays para o canal. Me digam nos comentários os formatos que vocês preferem, se gostam de uma gameplay longa e completa ou se gostam de uma gameplay cortadinha e por aí vai. Deem a sua opinião que eu estarei respondendo todos. Agora sim, eu vou ficando por aqui, espero que aproveitem o vídeo. Valeu, falou! Vou smolcar CT, eu smolco CT. Vai pela paredinha. Smolkei. Que? Tem 3D ai mano, oh louco. 3D? Fazer o que? Eu vou smolcar a liga CT aqui. Beleza, eu vou fazer cruzada do lado direito. Eu vou fazer cruzada do lado direito. Cruzei direito. Opa, tinha coisa, eu acho. Acho que tem cimento. Não vou do bomba. Peguei dois inimigos, boa. Tinha um, oi. Agy um. Fla self. Da punch. inaudita. Fla self. Agy um. I'm attacking. Flashbang. I'm attacking. I'm attacking. Peguei um meio. Flashbang. Opa. Ele9. Opa. Frag. Frag modo 1 ai meu deus tem gente nas costas exatamente ele é melhor que Maradona melhor tem um tem um tem um tem um tem um dentro do bombe da B Toyota e Guarita Toyota e Guarita tem um quando é Guarita deve ter no meio do Toyota e dentro do bombe ah mano to bem suave acha que essa daqui a gente tem um dia eu consegui que a galera 14 pro 12 irmão seu rumido voce to ligado to ligado que puta aqui que o cara não pega o cara é encardado oh o caralho minha molequeira o 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 meu deus eu estou com 10 de vida mano o 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 se você sabe que vai ter um cara que pode ficar no pode ficar ali na caixa de fogo ser molotov entendeu você tem que ir se ajudando também seu time tem que te ajudar na parte da movimentação cara é sempre tipo assim tem gente que diz que é bom você ser você se entre com sensibilidade alta que você pode olhar tudo tá ligado eu não defendo muito isso eu acho que pra você ser um entre decente tem que saber os ângulos os pixels e saber os timings que os caras ficam no bom o 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